Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcão e vamos à correção da questão 137 da prova do Enem 2019. Repete aí na sua cara, pra cima deles e não deixe o inimigo agir. Tá aqui, ó. Juntos conseguiremos, juntos somos mais fortes, somos todos MPP. Então, sei lá o leiro, sem quiri, quiri, corococó, direto ao ponto, olha aí a questão 137. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintada na cor preta, mais 12 vagões, de iguais formatos e tamanhos numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor verde. E, 3 são pintados, ó, o E tá subtendido aí. Preste atenção nisso que é importante. Lá na frente você vai entender o porquê disso. O trem é montado utilizando uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente, segundo suas numerações, conforme mostra a figura. Todo mundo tá vendo aí o desenho. De acordo com as possíveis variações, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por... Então, pessoal, essa veio de graça. Porque ele já fala que é uma combinação, ou seja, ele já deixa bem claro no probleminha, que é um probleminha, que é uma questão de combinação. Agora, como é que a gente vai formar essas combinações? Vamos lá, pessoal. Primeira combinação, ó, eu tenho 12 vagões. Desses 12, eu vou escolher 4 para pintar da cor vermelha. Porque ele fala aqui, ó, que 4 são pintados na cor vermelha. Então, de 12, eu vou escolher o quê? 4. Então, vai ser combinação de 12, 4 a 4. E, vamos escolher agora 3 da cor azul. Vamos lá. Por que eu fiquei falando E, E, E? Por quê, pessoal? Na matemática, o E é sinônimo de multiplicação e o O é sinônimo de soma. Então, o que eu vou fazer com essas combinações? Eu vou somar ou vou multiplicar? Eu vou multiplicar. É a regra do E, ó. Vou até anotar aqui para você, ó. É a regrinha do E, ó. Vou colocar aqui no cantinho da maldade, ó. O sapatinho para você, ó. O E multiplica e o O soma. Então, aqui, vamos aplicar a regrinha do E. Ou seja, a gente vai multiplicar essas combinações. Agora, vamos lá. De 12, eu pintei 4. De 12, eu pintei 4. Então, sobraram quantos? 8. Então, agora, eu tenho que escolher 3 para pintar de azul. Vou pintar 3 da cor azul. Mais 3 de quantos? De 8. Então, vai ser combinação de 8, 3 a 3. Beleza. Então, desses 8, eu escolhi 3. De 8, eu escolhi 3. Então, sobraram quantos agora? 5. Desses 5, eu vou escolher 3 para pintar da cor vermelha. Ou seja, vai ser a combinação de 5, 3 a 3. Então, de 5, eu usei 3. Então, sobraram 2. Sobraram 2 para escolher 2. Ou seja, porque agora eu vou pintar 2 da cor amarela. Então, vai ser combinação de 2, 2 a 2. Então, olhando ali as opções, pessoal, aonde nós encontramos essas multiplicações, essas combinações? Na letra E de eu vou passar no Enem. Eu vou atingir a pontuação máxima do Enem. Vê se não está igualzinho. Então, pessoal, cuidado. O E você multiplica e o O você soma. Beleza? O E você multiplica e o O você soma. Então, pessoal, está aí a solução da questão 137 da prova amarela. Espero, espero de coração ter te ajudado. Se você gostou, deixe aí o seu likezinho. Enche aí o vídeo de comentários. Claro, compartilhe esse vídeo com aquele amigo que está estudando, que está correndo atrás. Porque, cara, fazer o bem é sempre uma coisa muito maravilhosa. Porque se você faz o bem, vai voltar com certeza o bem para você. Beleza? E aqui, na descrição do vídeo, nós deixamos sempre para vocês o link do nosso grupo VIP do Enem, onde nós colocamos nesse grupo resumos das aulas, desafios, promoções. Enfim, é bem legal você participar desse grupo. E toda sexta temos uma aula exclusiva para o Enem. Escolhemos um assunto de relevância, um assunto que sempre é cobrado no Enem, e fazemos uma aula gratuita para você. Então, tudo isso é avisado nesse grupo VIP. Então, entre para o grupo VIP do Enem. Não deixe de entrar para esse grupo. Beleza? Um forte abraço. Fique com Deus e matemática é o quê? Para passar. Valeu, pessoal. Abraço. Abraço.